E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Diário de um Fotógrafo em Paris. Se você ainda não me conhece, meu nome é André de Grossi, eu sou fotógrafo aqui na Cidade Luz. E hoje, 1º de novembro, estamos aqui começando o nosso segundo confinamento aqui na França. Se você não sabe ainda da situação que está rolando aqui, fica aqui esse card para você se atualizar sobre o nosso segundo confinamento, nossa segunda onda, infelizmente, de Covid que está atingindo aqui toda a Europa e a França, infelizmente, com muita força desta vez. Mas eu quero falar de coisa boa, não quero falar de Covid, não quero falar de um tentado terrorista, eu quero falar de coisas boas. Eu localizei um vídeo no meu telefone, fazendo uma limpa nos meus vídeos antigos, é um vídeo antigo já, ele é de 2018. Um vídeo onde eu passeei pelo Rio Sena, eu fiz toda a filmagem ali do percurso. Então eu vou passar para vocês esse percurso que eu fiz aqui do Rio Sena. Esse passeio muita gente tem dúvida se deveria ou não fazer, eu acho que deveria sim fazer. Passear no Rio Sena é muito gostoso, é muito agradável, você tem uma vista super diferente dos pontos turísticos ali dentro do Rio Sena. Lembrando que esse passeio que eu fiz, ele é um passeio diurno, ele é um passeio de uma hora. Eu vou mostrar aqui para vocês o percurso, vou mostrar os preços aqui no site, vou mostrar onde vocês pegam, o batô que eu peguei, qual que é, como que funciona, tudo direitinho. E a segunda parte do vídeo é justamente o passeio, tá? Todo rolê que eu dei ali no Rio Sena eu vou mostrar para vocês. E tem a Notre Dame ainda, que ainda não tinha sido incendiada, tem a Torre Eiffel, vocês vão ver o Louvre, enfim, muita coisa legal neste passeio que vale bastante a pena. E antes de passar aqui para vocês todas as dicas, eu gostaria de convidá-los mais uma vez a se inscreverem aqui no meu canal, a deixarem aqui um like, compartilhar esse vídeo, principalmente ativar os sininhos, né? Tem muita gente que se inscreveu, mas reclama para mim, André, não estou recebendo as notificações. É porque não ativou o sininho das notificações de novos vídeos, tá? Tudo isso ajuda bastante o meu canal a crescer e ajuda também vocês a receberem o conteúdo aí sempre em primeira mão. Então, vamos lá, vou mostrar para vocês aqui na tela do meu computador o site, os preços, o percurso e depois a gente vai passear no Rio Sena juntos. Bora lá! Então, vamos lá, olha, a primeira aba que eu separei aqui na internet para vocês é o nome do barco que eu andei, tá? Tá aqui, ó, Bateau Parisien é o nome do bateau que eu usei nesse passeio que eu vou mostrar para vocês, nesse cruzeiro lá pelo Sena. O valor, 15 euros, tá? Tinha uma promoção aqui até 29 de outubro que cada passagem de ingresso de um adulto você não pagava a criança, mas isso daqui já é coisa do passado. E como que você chega lá? Vou abrir aqui para vocês aqui um Google Maps, ó, seguinte. Estou no Google Maps para vocês se localizarem. Aqui, ó, Torre Eiffel está aqui, estão vendo só? A torre está aqui. Aqui é a ponte Iená, que é a ponte bem de frente para a torre, e do outro lado de lá é o trocadeiro, tá? Então, aqui na ponte Iená, do lado aqui da Torre Eiffel, eu vou dar um zoom, vocês vão perceber que tem uma escadaria aqui, ó, estão vendo, ó? Aqui tem uma escadaria. Vocês desçam aqui no finalzinho da ponte Iená, né, ou do começo, se você estiver vindo pela Torre Eiffel, vai descer as escadarias aqui da Iená, e o bateau parisien já está aqui, ó. É este complexo aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, o bateau parisien é aqui que você vai pegar o barco. Olha, vejam só, esse desenho aqui mostra o percurso que o bateau faz. Vocês estão vendo aqui, ó, Torre Eiffel, aqui é bem lá onde eu mostrei, né, aquela descendo a escada aqui da Iená. Olha, aqui a gente tem a Assembleia Nacional, o Museu d'Orsay, o Institut de France. Ele faz a volta aqui na Ile de Saint-Louis, tá vendo aqui, ó? Aqui vocês têm a Notre-Dame, que vocês vão ver aqui no vídeo ainda, ela não tinha pegado fogo ainda. Tem ali toda a estrutura dela original. Aqui tem o Louvre, Conciergerie, que é muito bonito. Então, esta linha preta, tá? Essa vermelha aqui, mais alaranjada, é o cruzeiro noturno, que é onde tem o jantar, tá bom? Mas o que eu vou mostrar para vocês aqui, que a gente vai se atentar hoje, é essa linhazinha preta, que é o cruzeiro de uma hora. E vamos lá para o vídeo botar vocês para dentro do rio agora. Vamos lá. Tirado de um copolinho. Tirado de um copolinho. Tirado de um copolinho. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL